A proposta de corte do ICMS pode tirar um bilhão de três universidades que estão entre as maiores do Brasil, USP, UNESP e Unicamp. Isso se o projeto for aprovado da forma como saiu da Câmara. Especialistas alertam que a redução dos preços dos combustíveis pode ser menor do que o esperado. Principal fonte de arrecadação dos estados, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é usado para financiar setores básicos, como saúde, educação e segurança. No ano passado, o ICMS rendeu 753 bilhões de reais. Só em São Paulo foram quase 220 bilhões arrecadados. Caso o projeto de lei que limita a alíquota do imposto sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte público entre 17% e 18% seja aprovado no Senado como saiu da Câmara, a Secretaria da Fazenda Paulista estima uma perda de mais de 15 bilhões por ano. Isso atingiria em cheio a educação do ensino básico ao superior. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, deixaria de receber cerca de 3 bilhões de reais. As universidades públicas paulistas também podem ter perdas expressivas. Juntas, USP, Unicamp e Unesp teriam um corte de mais de 1 bilhão de reais por ano. Na saúde, o impacto é estimado em 1 bilhão e 200 milhões de reais, o suficiente para custear o Instituto do Coração por dois anos. Quando você reduz o ICMS, automaticamente você afeta a cota-parte dos municípios, que é uma transferência em cima do ICMS automática. Você afeta os recursos do Fundeb, afeta os recursos da saúde. O governo federal se apressou e a Câmara aprovou uma medida ruim. Os efeitos devem ser sentidos em todos os estados, porque em alguns, hoje, a alíquota do ICMS chega a 34%. Limitar a alíquota do ICMS é mais uma tentativa do governo de controlar os preços e evitar que a alta inflação afete ainda mais a já baixa popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A intenção é diminuir os preços da gasolina, diesel e da energia elétrica. Mas, para especialistas, a medida pode ter efeito limitado. No caso da energia elétrica, ela tem preços não tão flutuantes quanto do combustível. Do combustível, o que nós estamos enfrentando é essa flutuação de preços internacional do petróleo. Então, pode ser que uma redução reduce o ICMS. E vem um aumento do barril de petróleo, pode ser que se perca esta redução. Mas, sem dúvida alguma, a redução desta magnitude, ela chegará ao consumidor final.